Olá, vamos ter esse voar, imagens da aérea, viaduto do Riacho Fundo 1, Drone Filma Obras, 6, já gostou? Inscreva-se! Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, viaduto do Riacho Fundo 1, nos cantos superiores e no final do vídeo tem card com vídeos interessantes. Essa é a rede BRT, aonde passará os futuros BRTs integrando aqui em Brasília todo. Comente lá na descrição se você acha que essa obra está com qual percentual. E vamos para mais um voo. Esse aí é o trecho aqui para viaduto do Riacho Fundo 1, à direita Riacho Fundo 1, à esquerda área de desenvolvimento econômico de Águas Claras. Essa aqui é uma passagem pedestre, essa é a parte superior da obra, você pode perceber que à esquerda tem um canteiro de obras que é do viaduto, do Riacho Fundo 1. Essas são as fundações que já fizeram, fazer o viaduto. Viaduto do Riacho Fundo Beneficiará 90 mil motoristas por dia. Das 225 estacas necessárias para concluir a fundação do viaduto do Riacho Fundo 1, 110 já foram concretadas. Após essa fase, serão construídos os pilares e a laje do elevado. A obra deverá colocar fim do engarrafamento diário na estrada PAC Núcleo Bandeirante, beneficiando 90 mil veículos que trafegam diariamente no local. Investimento é de R$ 22,3 milhões. De acordo com o supervivente de obras do Departamento de Estrada e Rodagem DR, a próxima etapa da construção será a edificação dos dois viadutos que compõem a estrutura. A obra é iniciada em 2 de dezembro de 2021 e está com 9% de execução. Na fase atual da obra, estão sendo utilizados 500 mil quilos de aço, 2,5 mil metros cúbicos de concreto. Depois de finalizadas as fundações, a obra serão feitas os pilares e, por último, será feito laje do viaduto. Essa obra beneficiará Riacho Fundo 1, Samambaia, Águas Claras, PAC Núcleo Bandeirante, Itaguatinga, Aniqueira e veículos de outro estado que trafega no BR-75. Informou o subintendente de obra do DR. Esse é o balão que acessa o ADE de Águas Claras e o Riacho Fundo 1. Seguindo esse caminho aí, a gente chega no Núcleo Bandeirante, se virar à direita dá para ir para o Gama, Santa Maria, Lusiana, Cristalina. Virando à esquerda dá para chegar no aeroporto. Setor indústria, sobradinho. Essa aqui é a estrada, parque Núcleo Bandeirante. Essa é a parte onde as perfuratrizes estão fazendo também, onde vai fazer a fundação do viaduto. Aqui é o detalhe das bases da fundação. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como obra do túnel do centro de Itaguatinga, obra do Avenida Hélio Prates, obra do viaduto do Recando das Emas, barra Riacho Fundo 2, inaugurada a parte de baixo, falta a parte de cima, conclusão. Obra do terceiro acesso de águas claras, essa aqui, a área de desenvolver um encomendamento de águas claras, e à esquerda Riacho Fundo 1. Obra do N3, Riacho Fundo 2. Obra do EPIG, Sudoeste. Obra do Viaduto do Itapuã, Paranoá, obra do Viaduto de Sobradinho, obra do Pavimentação e Duplicação DF-001, trecho 25 e 27, Jardim Botânico, inaugurado a parte de dois quilômetros, até o condomínio Vila de Montaim, e também pavimentação, Duplicação DF-250, que vai do Itapuã até a Escola Classe Sobradinho dos Melos, inaugurado a um trecho também de dois quilômetros, até o condomínio Entre Lagos, e futuramente o trecho inaugurado será de ir até o condomínio Lafon. Pavimentação DF-440, que vai do Império dos Nobres até a Escola Rural Santa Helena, passando por o condomínio RK. Caso que eu sugerir uma obra, se der, faremos para vocês. Bom, voltando para a balão principal, dá para perceber que a parte de drenagem já estão feitas, né? A direita aí você pode ver, tem um monte de manilhos de drenagem, né? As escavações, olha aí detalhes. E comente a base da inscrição. Você sabe que a obra é aquele que está em construção ali na frente? Olha o corpo de bombeiro, acesso principal do... Aliás, para mim é secundário, o principal é lá em cima, né? Do Riacho Fundo 1. Olha uma obra abandonada aí. Olha, escavações da base das fundações, da parte de baixo. Área de desenvolvimento econômico. Ao fundo dá para ver águas claras. Esse caminho seguindo reto aqui, dá para ir para Samambaia, Anapos, Goiânia. Virando lá em cima, à esquerda, dá para ir no... Recão das Emas, Riacho Fundo 2, Gama. Agora canteiro de obras aí, olha, com um monte de ferragens aí, olha. Para construção de... Vigamento aí. Comente, eu vou esquecer, sabe que obra é essa da lado esquerdo que passou agora? Será uma escola? Olha aqui detalhes das bases da obra... Do viaduto de reconto. Desculpe, Riacho Fundo 1. E aqui à direita tem... Já passou, né? Tem um restaurante, tem uma churrascaria muito legal, por sinal. E aqui tem... Essa... Tem uma tacadiça aqui, atrás do... Despocho de gasolina aí. E também tem um moedor de café ali. Eu acho que é o café... Comente aí na descrição, se você souber qual que é essa empresa de café aí. E aqui, continuando aqui, dá para ver a parte do Tabatinga Sul. Uma parte do... Uma parte do Areal lá. Olha lá. Ultrabox, né? Atacadista aí. E olha, açaí também lá na frente. E tem essa área aí. Nesses apartamentos também. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo. Ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.